Eu vou gravar mais isso aqui, ó Tô cansado Tomei lá, fica fiel aqui, ó Ó a Bíblia, fica fiel É o canal Ó, Rabinho Canal do Ciduque do Recanto É o canal do Ciduque do Recanto Direto Na toca do Ciduque do Recanto A toca do Ciduque do Recanto Na trezeira, perto do Fórum, hein Ei, Rabinho, você errou, né, Rabinho? Errou no Seujua, né, Rabinho? Tinha só ficar três no Fórum Um vídeo, né, cara? Matou! Matou! Esse é o Robertão, é o Robertão Bastante dita gatilha Robertão tá fazendo história E agora Robertão, vai fazer o que Robertão? Será que o senhor vai levar a carne pra casa hoje? Hein Robinho, será que o senhor vai levar a carne pra casa hoje? Ah Robertão, Robertão Robertão, Robertão Canal Suzuki do Reclama Olha, muito bom Agora Deusete e Robertão, é? É Deusete e Robertão Deusete e Robertão, hein? Eu sou mais É o canal Suzuki do Reclama Gravando aqui, tá todo esse coelho É a ficha, Robertão Vai lá, é Deusete, vamos lá Olha gente Capricha, tá gravando, hein? Seu Robinho, hein? Seu Sérgio e Robertão Seu Sérgio e Robertão Vamos ver Opa Errou, Robertão Também Narra, narra aqui, narra Tá gravando Tá gravando É 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 Será Será? Ó Meu Deusete Vou até gravar de pertinho Hein? Honore De olan que dá camera ng Robertão não brinca não né Robertão mais uma agora é de Robinho Robertão agora Robertão e Robinho canal gravando a toca do coelho melhor gravando a 300, é a toca do coelho isso é uma geladeira na região é da toca do coelho aqui não desliga a geladeira não é gelada 24 horas Robertão e Robinho Robinho e Robertão canal sinuque do recanto direto na toca do coelho é o Robinho jogo deixa pro Robertão ganhar jogo Robinho acho que perdeu Robinho não sei não te matar dançou aqui ó o coelhinho né o coelhinho Robertão não vai não é isso não Robertão não vai na segura e agora é agora é agora é agora é agora é Robertão não brinca não é agora é agora Robertão não queria fazer uma jogada mas errou Robertão errou foi dependendo do jogo Robertão tá certo é jogo de fita é jogo de defesa ninguém quer peraí deixa eu puxar a câmera pra cá um pouquinho joga o Robertão melhor puxar nada essa aqui pra mim pra mim ó Robinho você entregou a partida pra o Robertão ó Robertão é Robertão entregou mais uma é é né olha a música música boa música apaixonada quem tá com dor do cotovelo aqui direto da toca do coelho eu sou nosso não amor eu sou nosso meu ser meu um é